E está no ar mais um programa Na Hota da Música com o Leandro de Salgado, aqui na FIC TV, aqui diretamente dos nossos estúdios, canal 25 e 25 da NET, da Claro, trazendo muita cultura, música, informação, mas só que hoje nós trouxemos algo muito especial para você, que é um cara daqui do Vale, que eu vou dispensar um pouco a apresentação, dá uma olhada nesse vídeo que você vai lembrar dele. Viagem, né, mano? Isso aqui é transcendental, né, o som, né, mano? Você vai sentindo, vai curtindo, e aí vai entrando, sentando no seu cérebro, né? E esse vídeo que você viu, tenho certeza que você já assistiu ele, porque hoje trouxemos ele diretamente de Pindamonhangaba, Taubaté e toda a cidade do Vale Paraíba, para cá, Júnior Guimarães, o grande tapa-olho experimental. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Cara, o cara já chegou aqui numa diversão total, e a gente vai trocar uma ideia com esse cara, que eu tenho certeza que você conhece. Eu, Júnior, particularmente te conheci naquele vídeo que você pegou o vídeo do Abranches, meu amigo Abranches, um vídeo para ele, e colocou lá, né, o calor para caramba. Eu falei, quem que é esse cara que fez isso? Aí eu fui atrás e aí descobri o tapa-olho experimental. Depois teve o do... A boca do Abranches era minha. É, a boca era minha. Aquela boca do Abranches é minha. É estranho falar isso, né? É, mas... Você pegar a pessoa que chegou agora e falar, a boca do Abranches é minha. Pois é, ó, durante o programa a gente vai passando alguns vídeos e alguns links também para você poder entrar e conhecer. Mas vamos conhecer um pouquinho do Júnior Guimarães, né? O Júnior nasce de onde, Júnior? Taubaté. Taubaté. 38 anos, tem uma filha. Uma filha linda. É, eu vi lá aquele vídeo, depois a gente vai colocar também, vamos ao pessoal. E, ô Júnior, como é que começou essa história, cara? E também o porquê do tapa-olho experimental. Eu acho legal a gente começar conversando dessa forma séria agora, tentar pelo menos. Que legal. E que legal que, tipo, é a primeira vez que eu tô dando uma entrevista, batendo um papo e vou conversar sobre o meu trabalho. E a pessoa principal disso tudo tá aqui comigo pela primeira vez. É, né? Que é aquele cara ali. Então sou o Bruno. Vocês não tão vendo, que é o Jota Brito. Jota Brito. A gente vai colocar ele aqui já já, pra vocês conhecerem. E que legal que ele tá aqui. Primeira vez que ele tá ouvindo, porque eu acho que ele nunca assiste essas coisas. Então, eu não sei se ele tá vendo ou não. Dessa vez ele tá aqui e tá vendo ao vivo. Que é aqui em São José e ele mora aqui. Há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, ele me convidou pra fazer parte de um podcast. Numa época onde podcast era só mato. Mas o que você fazia nessa época? Você trabalhava com o quê? Músico. 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 Eu já tocava na noite já. Eu sou pintor de parede, né? Minha família toda vem disso. E aí eu tive, eu sempre dividia as profissões de músico, pintor e músico, né? Tocando na noite, fazia uns bicos de pintura. E aí a gente tinha uma banda, né? E aí ele me convidou, falou, vamos fazer um podcast. Eu falei, o que é isso? Eu não sabia de nada disso. E ele de TI, né, cara? E ele de TI, exatamente. O cara já sabia. Eu acho que foi ele que inventou o podcast. Miliano. Não, eu não tenho dúvida. Ai, certeza. Eu não tenho dúvida, ele tá de louco, mas ele inventou isso aí. É, foi isso. Então, agora, mais uma, algo que você não sabia. Quem inventou o podcast foi? Jota Brito. É, bicho, daqui de São José dos Campos, olha só. Isso não é. É, que eu venho de informação. Gente, é fake news, isso é brincadeira, tá? Não, acho que não é não. Talvez seja ele. Dá uma pesquisada, às vezes é, meu. Pergunta pra Alexa, que é ele que fez a Alexa. Ah, foi ele que fez a Alexa? Foi. Se ele, tudo, isso aí é dele. Sério, viu? Nossa senhora, cara. Sério? É sério, ele foi tudo. Então, putz, que ouve. Pra que, é parceiraço. Eu falo com a Alexa todo dia. A minha, eu tenho um ciúme da Alexa, cara. Então, já vou falar, foi lá reclamar de novo, vou falar quem fez. Eu tô tão suspeitado que ele é CEO da Embraer. Mas é outro assunto. Ah, tá bom. Minha ilha me chamou o podcast e tal, eu falei, vamos fazer ele. Eu perguntei pra ele aqui, como é que é isso aí? Ele falou, ah, a gente vai conversar, vamos trocar uma ideia, vamos... É o que a gente faz depois do ensaio, o que a gente faz no bar, tomar uma e conversar. Eu falei, ah, vamos fazer então. E aí, na época, eu tinha um estúdio, que era o Gavetão, lá em Taubaté. O nome do estúdio era Gavetão, porque ele parecia uma gaveta, né? Pequenininho e comprido, assim, né? E aí, é um estúdio que eu, o Tiago, um parceirão lá, a gente fez, pra gente, pros amigos mesmo, ensaiar, passar o nosso momento de música lá, né? E aí, já tinha um estúdio e tal, ele já tinha um conhecimento de áudio, de microfone, de edição, já fazia tudo. Assim, bora. E aí, a gente começou a fazer, ficamos uns dois anos ali, mais ou menos, né? E ali que nasceu a coisa de pensar em humor, escrever roteiro e criar personagem. Foi ali que saiu o meu primeiro personagem, Laurindo Queiroz. Quem que é o Laurindo Queiroz? O Laurindo Queiroz, um cara que falava meio assim, tinha essa vozinha fininha. Por causa que ele tomava muita bomba, tal. Era um cara de academia, rato, assim, tal. Rato de academia. E aí, eu criei esse personagem e era só pro nosso ciclo de amigos, né, cara? Bom, esse Laurindo, então, você não tem nada. Ele tem uma coisa muito antiga, né? Seria só áudio, então, nessa época. Só áudio, era só do podcast. Aliás, eu até vejo ele como um primeiro start, assim, do Tapa Olho. Porque foi a primeira criação que eu tive de um personagem e criando mesmo a vida dele. Assim, foi bem no comecinho do Facebook. E ele foi o primeiro fake que eu conheci na vida. Que eu que fiz. Foi um fake. Eu peguei a cara de um cara. O Jota me ensinou a mexer no Photoshop. E aí, eu já pegava um cara e desconstruía um pouco a cara dele. Deixava ele fortão, tal. Criei um perfil dele, Laurindo Queiroz. E eu dava a vida pro cara. Então, toda a descrição dele. Ele tinha 28 anos, gostava de academia. Ele nasceu em Caçapava. Ele estudou até o primeiro colegial. Então, eu montava uma história e ficava postando as coisas dele. Uma foto da academia e colocava lá. Hoje foi gostoso treinar. A vida dele. Hoje eu tô viajando com a foto dele, viajando com a família. E a galera foi comprando isso também. De ter gente que interagia. E aí, isso me foi... Fui gostoso de fazer assim. Aí, eu não parei. E aí, isso começou a pegar o volume. Lógico, eles gostaram de ouvir, gostaram de gostar. E aí, surgiu o lance de redes sociais. Falaram, não. Eu vou fazer um personagem com a tapa-olha experimental. É, então. Aí, o podcast a gente parou. Formas naturais mesmo, né? E aí, eu fiquei com essa coisa ainda acesa. Assim, de continuar fazendo humor. Gostei desse... Que é uma coisa que eu nunca pensei. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com... E por que... E assim, é interessante que você... Nesses vídeos que a gente vê, inclusive, em vários vídeos do YouTube, você começa a ver que você conhece muito sobre cada cidade da região. Os sotaques, né? Que a galera fala. O jeito. Que isso é muito engraçado. Porque eu vejo você falar... Outro dia, você tava falando o negócio de caça-pava. O soco, né? E a galera fala assim mesmo lá, cara. Conheço gente que fala desse jeito lá. E é muito engraçado. E essa coisa do... Balando de Rover no aquário, São José. Pô, isso é muito interessante. Porque a gente pega uma realidade que existe, né? Você pega, no caso. E faz o negócio ficar divertido. E isso é muito bom. Agora, o nome tapa-olho experimental. Já vi você com tapa-olho e tal. Por que esse nome? Por que você não colocou, assim, um outro nome? Sei lá, o nome de humorista. Por que o pessoal fala? O tapa-olho experimental. Primeiro experimental, por que experimental? Né? Então, quer ver? Eu já tiro o olho. Mentira. É... Rizzo Verde. Grande abraço, Rizzo Verde. É, eu vou começar com o vídeo inicial. Eu também não enxergo com o olho, né? Eu tive toxoplasmose com 18 anos. Aí eu fui... Foi um processo que eu fui perdendo a visão. E aí, cara, eu sempre fui um cara muito positivo. Você beijava cachorro na boca ou não? Não, gato. Cachorro não, imagina. Gato, tranquilo. Gato. Mas você pegou toxoplasmose por causa do animal? Ou será que deu... Ah, a toxoplasmose não consegue falar exatamente de onde você pegou, não. Não, porque geralmente a gente tem a ideia que é de animal, né? Que faz de animal. O gato leva muita culpa, mas tadinho, não tem nada a ver. Tem a ver também. Pode ser gato, mas pode ser uma água que você tomou na torneira. Pode ser um alface mal lavado. A toxoplasmose é... Ela é muito... Não é uma doença nova, mas ela não é uma doença popular. Então não se sabe muito. Eu sei porque eu tive, então eu tive que pesquisar muito. Da onde eu vi na Esplanada da Terezinha, que é o tipo... Como dos Alemães, aqui em São José. Lá na Esplanada, lá em Itaubatéia. Ah, entendi. Lá foi a primeira vez que eu vim falar toxoplasmose. É, viu? O pessoal achava que era marca de calça jeans. Ah, tá com uma toxoplasmose, eu gosto dessa calça jeans aí. Eu tenho uma da Huggler, né? Ou então vocês falavam assim, pô, eu também já tive. A pessoa fala, ah, meu filho, meu filho tá fazendo quimioterapia. O meu tá fazendo advocacia. Isso, tipo assim. São doenças que não são muito populares da onde eu vim. Normalmente é bursite que tem. É, bursite, né? É, bicho do pé, né? Bicho do pé, é isso aí, cara. Não briga. É, cacanha rachada. Isso. Falei pra minha mãe que tá com o tipo... Mãe, eu acho que eu tô com uma toxoplasmose. Falei, nem pra você não abrir a geladeira descalça. Deixa eu pra vocês conhecerem. Ninguém sabe, né? E aí você enfrentou essa doença e ela te tirou uma visão. Tirou uma visão. Então, foi assim, um processo, né? Aos poucos, durou um período mais ou menos de um ano e meio, assim. E foi embaçando. Eu senti primeiro o embaçado. Depois foi o embaçado que foi escurecendo até eu perder totalmente. E foi só o primeiro impacto, assim, os primeiros meses, seis meses, assim, até um ano, assim. Que foi punk, assim. Putz, tô perdendo, tal. E você não sabe até onde vai, porque não tem uma regra, né? Você era um médico, o médico não falava nada. É? Tipo assim, você vai ter que perder mesmo. Exatamente. Porque não tem cura, toxoplasmose, né? Caraca, velho. E, cara, mas eu sempre meio que tirei de letra, assim. Foi sempre já no humor, já sempre brincando com isso. Então, é... Se a gente pode falar graças a Deus, graças a Deus, foi só um olho. Foi só um olho. Foi só um olho doido. E esse, né? Mas, é... Mas até graças a Deus, até porque... Sei lá, eu acho que hoje o que eu tenho, o que eu tenho, assim, que eu digo, o que eu tenho de... De consciência, de maturidade, de caráter, tem a ver também com a minha falta de visão. É, talvez isso fez você amadurecer de uma forma mais rápida. Sem dúvida, sem dúvida. Fez eu ter um tapa-olho. Fez eu ter... E por que você criou o tapa-olho? Então, e aí, tudo que for relacionado ao tapa-olho sempre vai ter alguma conexão de música na minha vida. Por exemplo, até você tinha falado antes de entender um pouquinho os sotaques de cada cidade. Isso eu fui entender por conta de ser músico, por tocar na noite. Então, eu sempre toquei muito com o meu irmão Diego Luz, que é um músico lá de Taubaté, um irmão zaço e um grande músico, compositor. E aí, assim, vamos tocar num espetinho em Jacareí. Vamos tocar numa festa em Aparecida. Vamos tocar num brunch em Sanjay. Sanjay é outra coisa, né? Num brunch, no happy hour em Sanjay. No pub, no out. No pub, isso. Então, essa experiência de tocar em vários lugares acabou me dando essa percepção, assim, de entender como que é diferente aqui. De entender como que é diferente Tremembé de Taubaté. Que é dentro ali e tem diferença. E quando você veio tocar em Sanjay pela primeira vez na capital do Vale, como é que foi a sensação? Foi legal. Me senti bem mal, né? Na época, minha camisa não tinha selo nenhum. Não? Não. Era a camisa do Mercadão, né? Se eu te conhecesse na época, eu arrumava uma, cara. Porque tem um cara aqui no outlet que vende altas roupas, assim, que na verdade é tudo chinesa, mas pelo menos você passa. Dolce Cabana. Era o Dolce Cabana. Entendi. Uma letrinha que muda ali. Exatamente isso aí, cara. Mas o nome, o tapa-olho experimental, o tapa-olho foi por questões óbvias, né? De querer usar um tapa-olho e dar uma identidade pro personagem. E o experimental, ele foi por conta de eu sempre gostar de música experimental. Eu sempre morei... A Esplanada é do lado do Sesc Taubaté lá, né? Então, eu sempre morei... A segunda rua depois do Sesc, eu sempre morei ali. Então, qualquer banda que fosse no Sesc, que tivesse experimental no final, eu falava, eu quero ver. Passava credibilidade pra mim. Passava curiosidade. Então, era rock experimental. Cara, eu quero ir ver. O que esses caras fazem com experimental? E aí, passava credibilidade. Eu falei, vou meter credibilidade também no meu trabalho. Tapa-olho experimental. E aí, o pessoal acredita que... Que legal, cara. Não, porque a gente ouve, vamos dizer, tapa-olho experimental. Tem uma história muito interessante atrás disso. Porque não é um nome que a pessoa daria... Ah, eu sou artista... Oi, pessoal. Eu sou artista tapa-olho experimental. Júnior Guimarães, tal. Seria normal só assim. Eu sou Júnior Guimarães. Músico, artista, produtor, etc. Mas nunca um tapa-olho experimental. É um nome ridículo pra falar. É, não. Mas, cara, pegou. Pegou, acabou, né? Por exemplo, eu quando era criança, eu sofria bullying na escola. Porque eu sou Leandro Salgado. É meu nome mesmo. Então, quando a professora fala assim, Leandro Salgado. A galera, é, coxinha, risosa. E aquilo pra mim, quando eu era moleque, era terrível, cara. Porque eu falava, por que você botou esse nome em mim, pai? Salgado. Porque é o seu nome de família. Mas eu não sou salgado, não sei o que e tal. E isso, eu sofri muito bullying na época. Mas quando eu comecei a trabalhar na televisão, eu tinha que colocar o nome. Ele é banda também. Aí ficou o nome de Leandro Salgado. E isso acabou pegando hoje. E a galera zoa ainda. Mas hoje eu já não me sinto mais abulinado. Sim. Salgado. É um nome forte, Salgado. É, né? Sério? Eu tô falando sério agora. Ah, pô, obrigado, cara. Sério. É um nome sério. Tomar isso me leva muito sucesso. O grande fotógrafo lá que é ou o Salgado pelo nome dele ou... Cara, tem muita gente. Então, eu sou profundo. O Pô de Porto Alegre era, né? Não sei o que, Salgado também e tal. Depois a gente... Mas nessa época não tinha esse conhecimento todo, né? Hoje a internet nos trouxe muito perto, muita informação e a gente muito perto do outro, né? Quando que a gente imaginava um problema que os países de fora passavam, né? E hoje tá muito mais comum. Então, a gente acha que é tudo novo. Na verdade, não. Isso já acontece há muito tempo. Porque hoje a gente tem condições de ver o que tá acontecendo pela tela, né? E é muito legal. Bom, gente, eu vou colocar um videozinho aqui pra encerrar esse bloco. Quero tapar o olho experimental, meu amigo Júnior Guimarães, falando sobre o calor que tá acontecendo em São José hoje, no dia 9 de setembro de 2021. Vem aí, até o próximo bloco. Vai, Abranches! Vai! Vem aí! Vem aí! Tudo calorzão, Luiz. Calor, cachoeira do Jabéu, calor, batuba, calor. Calor e chuva. Calor e chuva, batuba, batuba, calor e chuva. Cachoeira grande ali, mas tá calor, calorzão, aparecendo. Calor e fé. Calor e fé, calor e fé, calor e fé, calor e fé, calor e fé. Calorzaço, meu. Fé, 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 fé. Calor. É calor, hein? Que quarentena tá... Pelo amor de Deus. Calor, calor e fé. Calor, 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 calor. 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 Calor mesmo. Vamos para a próxima notícia agora. E em Taubaté, o burrão vence mais uma rodada. E está de volta no segundo bloco, aqui na Roda Música, hoje com o Júlio Guimarães, o tapa-olho experimental, você estava morrendo de vontade de voltar logo no bloco, né? Pois é, esse vídeo que vocês viram no bloco passado, foi uma sátira que ele fez sobre o calor aqui no Vale do Paraíba, em várias linguagens aí, né? Usando a imagem do Abrantes, que é um querido Abrantes, a gente te ama, cara, e foi muito legal você ter permitido ele fazer isso com o teu vídeo. Ele não permitiu, não. Ah, não. Ele não, não brigou? Não. Não. É, porque eu postei, eu repostei o seu vídeo e ele deu uma corrisadinha. Eu lembro que na época, né, eu falei com a assessora dele, aí eu perguntei, você acha que ele vai gostar? Eu falei, não sei e tal, vou mostrar aqui. Eu já queria postar e acabei postando. E aí depois, aí era Camila, ela falou assim, não, ele baixou super legal e tal. Beleza, aí passou um tempo e aí eu vi alguma galera da Vanguarda lá, que a gente tinha amigos em comum assim, eu falei, ah, eu fiquei sabendo que não gostou muito, cara. Eu estava meio chateado aí, repercussão que tomou. Ele achou que ia ser só mais um vídeo aí e bombou, né, esse vídeo. E até hoje eu paro pra ver isso de vez em quando, cara. E aí teve um dia que a gente foi numa faculdade aqui, onde nós íamos dar aula e... Legal falar que nós íamos dar aula. Aí eu me coloco junto com... Ah, tá. Eu me coloco junto com a Brecht, que é uma pessoa intelectual. E aí eu encontrei com ele pela primeira vez presencial. Aí eu falei, e aí, eu ganhei isso. Tudo bem? Eu com medo, né? Eu falei, o que ele vai falar, né? O que você achou? Eu falei, não, achei legal, achei aquele jeito bacana, não tem tudo a ver. Aquele jeito sério dele, mas de jeito formal, exatamente. Mas achei bacana, fica tranquilo. Beleza, tudo bom. Ele gostou. Não sei se ele gosta, mas é, porque eu fico compartilhando até agora. Mas o Abranjes, ele é um cara sensacional. Um abraço pra você ver o Abranjes. Ó, o Abranjes é um puto do músico. Ele é. Toca muito. Já vi ele tocar várias vezes. É um cara que eu encontro com ele no supermercado, a gente fica horas trocando ideia. É um cara que uma vez me convidou pra ir num negócio lá, ele dá palestra religiosa e tal. O cara, mano, o cara manja pra caramba. É um cara mega acessível, um cara super gente boa. Agora que ele não tá na vanguarda, agora ele ficou mais acessível ainda. E está assinando agora com o SBT. É, primeira mão aqui, chupa Abel Freitas. E eu dou aqui agora as fofocas, assinou com o SBT. É, Abel Freitas. É, perdeu. O Abel também, trabalhamos na Band junto, estive no programa dele, um cara 100% também. Mas é isso aí, cara. A televisão é assim, né? Nada se cria, tudo se copia, né? E aí o cara sai de um lugar e já vai pro outro. Ah, é mentira essa história do SBT? É, não, mas eu tô dando só uma coisa, só pra audiência. Faz um corte depois? Fala no tapa olho, diz que a bruxa assinou. É super legal. Ô, Júnior, mas assim, cara, você fala tapa olho experimental, mas o seu olho é normal. Você nem precisa usar tapa olho, né? Não, não preciso. Ele não me incomoda. O tapa olho, ele... Existem algumas funções do tapa olho, de fato, né? É, vou proteger ele. Ele tem uma função... Eu não sei qual que é a principal, né? Eu não sei em termos de números qual que é a mais usada. Mas tem a uma, que é no caso de alguém que teve um problema... Que esteticamente não fica bacana de ver, então a pessoa prefere esconder. Tem a de uma pessoa ainda ter vultos. Então, de certa forma, isso atrapalha se ela tampar a tinteira escura. E tem a do pirata, que não serve pra nada. É, o pirata é só pra falar que eu sou pirata. É. Ele tomou meio uma espadada no olho e pá. Isso. Pra ficar vendo mal, né? Mas eu acho que protege. Porque tem uma história, se você está num cinema aí, que o cara passou uma espada, ou seja, o que aconteceu lá nesse lance aí? Quando lançou o cinema 3D e o óculos 3D, eu fui, né? Como todo cidadão, todo mundo feliz. Vamos saber que negócio que é esse aí que é legal. E aí teve essa situação de eu assistir um filme e todo mundo emocionado. O negócio, ah, que legal! E as coisas passando perto e tal. E eu ali, assim, tipo, nossa, mas tá até ruim. Tá ruim o negócio meio, uma cor só, tá faltando cor e tal. E aí depois que eu, num podcast lá com os amigos, que eles falaram, que eles abriram essa possibilidade. Ô, Júnior, será que você não consegue ver porque você tem só um olho? E é, de fato, quem tem um olho não consegue ver. É porque parece que na hora que o cara passava a espada, todo mundo abaixava e você ficava parado. E eu tava ouro. Porque você não tava vendo nada. Eu tava feliz. Nossa, cara. Pô, cara, que Deus te devolva essa vista aí e você consiga ver um filme 3D, cara. Puxa vida. Sério, cara, às vezes eu me coloco um lugar das pessoas, né, cara? Eu fico pensando como deve ser difícil, né, cara? Você, por exemplo, trabalha com imagem. Não, não, assim, a imagem sua, né? Você gosta de trabalhar. Pô, você precisa de... Seria legal você ter os dois olhos funcionando perfeitamente, né, cara? Igual, imagine um músico, cara. Eu acho que a pior coisa que aconteceu com Beethoven, se o menino foi Beethoven que foi surdo, né? Pô, você imagina, cara, o cara, o que ele mais fazia na vida dele, que ele mais adorava fazer, de repente o cara não ouve mais e ele compôs uma das maiores canções a vida dele, surdo, só escrevendo. Cara, eu fico pensando, né, bicho? A vida, às vezes, ela é injusta, assim, às vezes. Ou não, que bom que ele ficou surdo também, que ele fez uma das maiores obras surdo, né? Pois é, mas pra gente... Que bom que eu fiquei meio cego também, porque eu fiz também o... É, olha assim, eu nem comento sobre isso, porque com o olho a gente se vira bem, né? Mas você já imaginou, cara, pra um músico que deve ser, né, cara? Isso é surreal. O cara, de repente, se você quiser ser um piloto de avião, por exemplo, né? Quantas coisas poderiam ser difíceis na vida das pessoas? E você tem uma história... Na minha vida e na minha vida dos passageiros também. Ah, eu também, né? Imagina, você conhece a história do cara que foi voar lá no avião? E aí, tava todo mundo já preparado, aí entrou o piloto, né, escoltado pela... Era o moça, e ele entrando, assim, pra pilotar o avião. Aí todo mundo olhou e falou, que isso, cara? Ô, você tá louco, não querendo sair do avião? Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, pessoal. Esse piloto já voou na companhia há mais de 30 anos, é um piloto muito experiente. O avião voa de forma todinha eletrônica, tranquilo, não vai subir tranquilo. Aí, beleza, acalmou. Ficaram meio assim, então, aí chega o copiloto também, de bengala, assim, e tal. E os contatos eram moças. Todo mundo, não, quero sair daqui, pelo amor de Deus, esse avião... Gente, fica tranquilo. Esse avião é todinho eletrônico, esses dois voam juntos há 30 anos. Pode ficar tranquilo. Todo mundo senta e tal. Aí, beleza, o avião já foi pra pista lá, começou a correr, 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 correr. E não levantava o avião. E todo mundo desesperado, o avião não levantava, levantava. Chegando no final da fita, o pessoal... Ah, gritou o avião. Subiu. Aí um olhou pro outro e falou assim, Cara, o dia que esse povo não gritar lá atrás, nós estamos ferrados, cara. Que idiota, né, cara? Mas aí, você vê, né, que dava pra ser piloto. Dava pra ser piloto. Porque os ouvidos funcionam. Exato, e muito bem. Né, então, tá vendo? Melhor que o do Beethoven. Verdade. Que não precisa de muito também. Pois é. Mas, ô, Juninho, aí você casou? Casado? Fui. Eu vi um vídeo seu com uma menininha cantando. Posso passar? Pode, põe lá. Dá uma olhada nesse vídeo aí, pessoal. Eu quero morar numa casinha feita à mão. E uma fazenda onde eu possa plantar o que eu quiser. E andar de pé no chão. E andar de pé no chão. Cadê seu pé no chão? Pois é, essa coisinha linda que você viu cantando aí. O cara é músico e não quis trazer violão. Ele queria dar entrevista. Falei, poxa, como é que pode ser músico? Mas acho que ele ficou tão rico. E deixou aquela vida de músico pra trás que ele não quer nem lembrar dessa época. Por isso ele não quis cantar. Mas a gente tem o vídeo e tá aí. E aí, cara, essa menina é tua filha. Minha filha. Cara, que coisa linda, velho. Já toda trabalhada na arte, tadinha. Tadinha. Tadinha, esse artista. Ai, meu Deus do céu. Não que seja ruim, né? Não é ruim, sim. É, trabalha. A maioria das vezes dá. Ela trabalha. E ela curte pra caramba o seu trabalho. Tem certeza que você é o... Ela gosta muito do pai artista, assim, no geral. Ela nem liga pra tapa-olho, nada. Nem aí. Ela gosta de a gente tocar, de brincar, de brincar de estrogênio. Como é a família? Porque quem vê você ali naqueles vídeos ali, dá pra ver que você é uma pessoa boa, né, cara? E além de boa, é uma pessoa que tem uma família, né, cara? Uma filha e tal. Porque eu também sou pai e eu sei como é legal isso. E o meu filho, eu tenho muito orgulho dele também, porque eu ensinei a ele tocar violão e ele é canhoto e ele queria tocar violão do lado besta, como eu. E eu falava, filho, você precisa comprar um pai e vai tocar as cordas pra você. Eu falava, não, pai, quero. E hoje virou um baita violonista. Só que ele resolveu estudar. Hoje ele trabalha com gás, tal. Ele dá coisa lá de música. Ele sabe que a língua de artista é ruim. Né? Ser artista é ruim, né? Sim. É, tem isso. É ônus e bônus o tempo todo, né? É, pois é. E hoje o Júnior vive de quê? 100% dos vídeos? 100% dos vídeos. Monetizado? Como é que funcionam as coisas? Não monetizado, nada. Não, não é? Nada. Não ganho, assim, de YouTube. Mas o que você faz? Você faz shows? Como é que vive? Qual o trabalho hoje do Júnior Guimarães? Eu tenho uma produtora audiovisual, né? Que eu faço vídeos pra empresa. Então, vídeos institucionais, vídeos comerciais, ou com tapa-olho, ou sem tapa-olho, né? Sim. Então, essa produtora, hoje, ela ganha pão, assim, de fazer marketing, de fazer propaganda em produções. E aí, os vídeos que a gente vê no YouTube, muitas vezes, é vídeo que você cria pra você pra levar entretenimento pra galera. É, também. Tem também essa parte que contribui também a parte de como tapa-olho que eu faço pra marcas e também o digital influencer, né? Que é com os stores recebidos, esse mundo digital influencer. Então, é um pouquinho indicado, mas os vídeos onde eu não apareço é o meu ganha-pão, assim, que... Pessoal, você que ligou essa TV agora, eu tô conversando aqui com o Júnior Guimarães, um tapa-olho experimental aqui de Taubaté, que o cara é mega conhecido aqui na mídia em São José dos Campos, né? Não só em São José, mas em São José, mas em São José do Vale. E a gente tá trocando uma ideia muito legal, um programa diferente, a gente tem trazido umas pessoas diferentes. É interessante também que o programa é retrasado, a gente trouxe um TikToker aqui de Jacareí, um moleque que tem... Desculpa aí, Omário, um moleque que tem 21 anos, né, cara? 21 anos, seis meses de TikToker, o cara já tá bombando, eu tô patrocinado pela Riachuelo fazendo dancinha no TikToker. Eu falei, pô, eu acho que tá um trabalho errado, né, cara? Eu acho que vão fazer umas dancinhas, sei lá, do Papo do Elefantinho, aquela parada toda, de repente funciona. E assim, cara, como a mídia, como a mídia digital cresceu demais hoje, né? E foi, eu acho que, o único lado que não sofreu com a pandemia. Como é que foi a pandemia pra você? Exatamente, perfeito isso daí, que não sofreu tanto, muito pelo contrário, cresceu, né? O meu... esse meu lado digital influência durante esses dois anos de pandemia, ele cresceu muito. Porque o cara que vende o hambúrguer queria ser visto, né? Olha o delivery aí, então eu era o cara que fazia isso, né? Aliás, sou até hoje. Faço isso também, né? De poder propagar as marcas de uma forma mais caseira, né? Eu diria assim. Então, e aí no caso, como eu já tenho um bom relacionamento, principalmente onde eu mais faço isso em Calbaté, tenho uma certa credibilidade, não sei porquê. Mentira, eu mereço. Eu mereço a credibilidade. A gente tem um tempinho fazendo as coisas, certo? Aí acabou crescendo, né? Então, de certa forma, foi uma mão lavando a outra, entendendo os empresários também passando um sufoco, né? E eu também numa situação não podendo sair pra gravar, não podendo fazer o que eu faço mesmo de estar no estúdio gravando, porque não dava, não podia ir na loja gravar. Então, esse foi um meio, uma troca que a gente acabou fazendo até de diminuir valores e às vezes até nem ganhar, mas pra poder fazer esse movimento aí de acontecer, de manter, né? pelo menos a história foi universal, né? Porque a gente vê aqui na Fink TV também, né? Aqui em São José a gente fala Fink TV. Fink. É, como é que você fala lá em Taubaté? Eu não consigo falar. Não? Não, tem que meter uns 4 anos e... Tem que dar uma trabalhada boa. Pois é, tem o nome em inglês, né? Fink. Lá é Fink? Lá é Fink. Fink TV, lá pra Taubaté, lá pra Taubaté região. Se fosse entender uma ideia, como é que seria? Seria TV. TV? Só TV. Fosse TV? Meu Deus do céu. Entendi. Daqui a pouco nós vamos fazer um tour pelo Vale do Paraíba e nós vamos conhecer tudo que rola no Vale do Paraíba, todas as cidades aonde o Taubaté vai passar. Certo? Certo, isso. Mas a Fink TV a gente tá falando agora sobre a pandemia, né, cara? O César, que é o nosso diretor aqui, ele e o Rafael, eles pensaram, falaram, a gente tem que fazer uma coisa na pandemia, né, cara? Porque a TV, eu acho que todas as TVs em geral, putz, cara, quase sucumbiram, né? A gente vê todas as TVs. E aí o que ele fez? Ele criou o podcast da Fink TV aqui e tal. E, cara, como o podcast é legal, como a galera assiste, né? E eu cheguei a fazer uns podcasts aqui. Então, assim, a gente tem que se inovar, realmente. Hoje, tudo que você quer fazer é o tal do novo normal. Eu não gosto dessa palavra, mas é o novo normal, né? As pessoas querem estar mais com a família, se sentem mais protegidas, tal, e acabam comprando as coisas e consumindo muito pela internet. Tanto que eu pego o meu celular, eu ligo na TV da minha casa e assisto lá as coisas na minha TV que eu pego do celular. Inclusive, já assisti muita coisa experimental lá já. Muita coisa bacana, cara. Você é um cara sensacional. Parabéns. E eu sei que você vai crescer muito. Você tem essa coisa, você tem essa... Você tem esse lado artístico, essa aura artística já em você aí. Eu sei que vai dar certo. E com um cara de IPI, meu irmão, do seu lado, pode fazer o que quiser. Você já era. Pega o J, o LJ, o que você quiser, cara. Já era. Dá para você gravar. A Lua, a NASA, o que você quiser fazer. A NASA é dele, né? A NASA é dele também. Ele tem uma... Tem um... Dele, não. 80%. 80%. E ele mora em São José. Morre em São José. Então tá explicado. O que que tem a NASA aí? Vai ser de onde? Que isso, cara. O pessoal fez uma ponte que saia em Vancouver. É verdade. São José, cara. São José é a ponte, né? São José é a ponte. A ponte é legal que, por exemplo, a ponte aqui é tão sensacional que você pode, em qualquer horário, você vai passar por ela tranquilo, como o ponto de São José porque o trânsito tá embaixo. Ninguém gosta dela, né? Ela é bonita, né? Nela não tem trânsito. É bonita. Eu nunca subi nela. É, nunca? Nunca. Então você tá perdido. Eu vou te levar lá. É que corça, geralmente, não sobe, né? Não, não sobe. Ela é tipo uma passarela de Aparecida? Só pra ir andando mesmo? Ou pode passar carro também? Não, ela não dá pra ir andando. Esse carro aqui é o negócio mais chique um pouquinho. Descortando, aproveitando, a Ana Paula Torquete tá fazendo excursões pra ponte de saiada. hoje em dia de excursão tá dando mais dinheiro. Então, Ana Paula, um beijo pra você. Depois eu queria me inscrever lá, embora eu já conheça, mas acho que de ônibus é mais legal. Muito mais legal. E com ela como guia. Ah, pensou? Ela cantando e mostrando a sanja como ela é. Massa. Ó, você que não tá entendendo nada desse programa, hoje eu tô com Júnior Guimarães, da Paulista Experimental daqui do Vale. Dá uma olhadinha no vídeo pra você lembrar um pouquinho desse cara. Até o terceiro bloco, botão já, já. Nossa, que firmeza. Então tá tudo na nossa cabeça, então, mano. Alô, eu tô numa viagem sua, rapaz. O que é isso aí? Gostei. Eu nunca fiz parte. Vou patrocinar essa sua viagem. Deixa eu ligar pro pessoal aqui. E aí, Luan? É eu pra fazer essa viagem, cara? Mano um flow pra nós, seu Patrícia. Ô, cara, o seu oi. Eu vou guardar. Eu sou linda pegada essa. Eu vou garfinho, eu vou garfinho, eu vou garfinho, eu vou garfinho, eu vou montar o treinador, eu vou montar o nosso égua. Eu vou brasileiro, eu vou jantar o pagadinho, eu vou te credo, eu vou te pegando a pega. É muito tarde. É bom de trabalho. É bom de trabalho. Ô, Luan, não vai nem chamar? Aqui em que eu saiba não tá acontecendo nada. É bom de trabalho. É bom de trabalho. É bom de trabalho. É bom de trabalho. Estamos de volta ao terceiro bloco aqui na Roda da Música com o Leandro Salgado e hoje, meu querido guest. Olha que feijudo. Você sonhava com isso. Ladies and gentlemen, my friend from Taubaté, Junior Guimarães. Taubaté to the world. É, to the world. É, Taubaté para o mundo. Isso. Taubaté to the world. Taubaté, cara, Taubaté tem uma peculiaridade naquela cidade que eu gosto muito. Você vai lá, você não consegue estacionar, só pagando. Tô certo ou errado? Tá certo. Vamos fazer então aquela volta. Você tá assistindo aqui na Roda da Música sem música porque ele deixou a vida de músico. Ele falou, não, não, cara, eu quero esquecer dessa parte quando eu era pobre. Hoje eu tô bem, né? Já tô andando de corcinha. Ah, de corcinha. Já tá aqui no aquário. Quitadinho. Quitadinho, né? Recém quitadinho, filho. É louco. Tá pago, né? Tá pago. Aqui, por exemplo, tem muita gente que sai de onde roubam as coisas e paga no comando. Já vai pro guincho na hora porque a Bíblia não tá em dia. Tá em dia, tá vendo? Essa é a diferença, né? É o travesseiro, é dormir no travesseiro da NASA. O que você te leva? Da NASA. É, é o Jota que me deu. Ele que fez, é. Ele que fez. Ele me deu a patente, não, como é que é? O primeiro. Eu sei, o número 1. O número 1. Ele falou, vê o que você acha. Vê o que você acha. Eu falei, me dá isso aí. E tá bem. Dormi, me senti na lua. Legal, tá vendo? Pra quem não viu o primeiro bloco, o Jota é o... é um grande amigo do tapa-olho, o cara que inventou um podcast 10 anos atrás em Taubaté. Não, em São José. Não, não vale. América Latina. É isso aí. É. América Latina. América Latina. América Latina. Muito bom. Então, vamos fazer um tour aqui, pra você lembrar um pouquinho. Vamos lá, sair da onde até onde que você conhece bem aqui? De Guará, de Aparecida, cruzeiro até... Cara, eu conheço... É, eu conheço de... Guará Lorena, Lorena até Jacacite. Tá, chega em Jacacite, o que tem lá de bom pra gente? Eu quero conhecer a cidade. Mano, tem... Tem o que você quiser, né, mano? Depende do que você tá falando, né? A gente consegue tudo, né, mano? Tem uns contatos aí, uns trotos aí, tá ligado, velho? A gente consegue tudo isso aqui, mano. A gente desenrola tudo, já pega o meu palão, jogadão no chão, tá ligado, tio? Se o fumadão, o pretão, o desibão da ócla e da frente, assim, mano, é saída nos colherzinhos, consegue o que você quiser, mano. Só pra lá, mano. É mesmo? E qual ponto turístico que você me levaria, em Jacarela? Ali, o pátio dos trilhos, ali, mano. É um picôndio de rolofunk mesmo, o rapaziada tá lá, mano, o MC Daniel, tem toda a galera, o MC Ralf tá no pico ali, a gente conhece todo mundo, a gente fica suave na nave ali. Legal. E se eu quiser colar em Caçapava, como é que eu faço? E o que tem lá de bom? E o Paulinho, pode ser, mano. Então, Jacacite, Jacapau, né, mano? Não sei se conhece. É, conhece. É, gira nossa. Jacapau tem shopping, né, velho? Tem shopping, verdade. Tem, mano. E aí, Caçapava já é outra fita, né, tio? Caçapava faz o que lá? Não, vem pra São José, né, velho? Beijo pessoal de Caçapava, gente. Tá, vamos um pouquinho mais pra frente. A galera pega a moto, você fica zoando? Não pega, cara. A galera entende, quem pega a mão nem vê e vai embora. E a gíria lá de Caçapava, por exemplo, tem gíria lá mesmo, né? Soco. 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 Aí depois de Caçapava tem? Taubaté. Taubaté. E aí, Taubaté, como é que rola lá? O que tem de bom pra fazer em Taubaté? Eu saio na breganha sozinho, né, cara? Na breganha? Na breganha ali de domingo, já chega, já vai direto, né? Já sai do mútil, já vai direto. 5 horas da manhã, vai fazer o que agora? Vai um parcelzinho, já vai direto pro mútil. E aí você chega lá, é sempre importante você ter uns 15 conto, né? No bolso. 15 conto, que você fica na dúvida, 15 conto que eu faço? Eu deixo o tanque da YBR, e eu faço um bate e volta, bate o bão, ou com 15 conto, eu compro 3 CD na breganha. Você fica na dúvida. Aí você vai, que é legal na breganha, que você chega ali, você tem 15 conto pra comprar uns esqueminhas, que você já quer, aí você volta pra uma gaiola. Ah, vá. Porque aí fica mais barato. É, mais barato, verdade. E você nem tem passarinho. É só pelo lance da breganha mesmo. Quando você quer 3 conto, 3 conto, então nenhum eu cedo, faz por 12. Aí você leva, né? E se eu não curtir balada, não quiser ir pro Muto, o que eu posso fazer em Taubaté? Pode passar com a cachorra, na Praça São Terezinha. É? É feito a... E tem a Vinitalia também. Tem a Vinitalia, que é... Eu chamo lá de a Cacolândia do Espetro. É, meu? É. Na hora que você passar lá, os caras estão comendo assim, 5 horas da manhã, os caras estão comendo os petinhos. É música ao vivo, do lado da outra, mistura todas as músicas lá. É bom demais, é um lugar muito nosso, muito exótico. É exótico, verdade. E aí de Taubaté, você tem ali, que é praticamente em Taubaté, Tremembé. Tremembé. E aí você faz o que, Tremembé? Tremembé, a gente fica esperando o Morenos Parque. Morenos Parque? É. O que é o Morenos Parque? Morenos Parque é um parquinho que tem lá, desde antes de Tremembé. É mesmo? É. Eu já sei, tô ligado. É um... Tem um parque mesmo, lá na caminhada. É um parquinho vitalício. Quando o Dom Pelo chegou ali também, né? Ele chegou ali, ele falou assim, vamos colocar um parquinho aqui. E colocou, os trapistas estavam lá também, fazendo milho, arroz. Aí saíram, expulsou tudo deles e ficou só o Morenos Parque que tá lá até hoje. Entendi. Chega tudo, chega tudo lá. E aí, se a gente sair de Tremembé e ir pra Pinda? Pinda é vibe, né, mano? É vibe. É muita vibe, a gente vai pro rádio, comer o coxinho de jaca. Coxinho de jaca, o coxinho de jaca lá naquele lance lá do Nova Goku, né? Não, é Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna é o maior Hare Krishna da América Latina, mano. É, né? É, né? Tem lá pra fazer... Tem a cachuna, cachuna. Pra você dar um tibu suavão, né? Ficar com os brothers na paz, tocar um ventaninho na rodinha, mano. Uma vibe, velho. Pô, então o Pinda até agora parece ser a melhor cidade do Vale. Não, tem dúvida. É, né? Com a Alice tem tudo ali, né, cara? Pra você dar umas cachoeirinhas, Cachoeira da Onça, você conhece? Não, não conheço. É gostoso ali, mas eu já fiquei quatro dias na Cachoeira da Onça, na mesma posição. Você veio aqui em tal dos seus lados campos, só você sair daqui e lá conhecer uma cachua. E é verdade, isso é verdade mesmo. Sai do personagem. Isso é verdade. O pessoal do Vale fica saindo daqui do Vale pra ir pra outros rolês aí, pra ter rolê caro. Cara, tem lugar maravilhoso aqui no Vale, cara. Cachoeira das Onças, por exemplo, de Pina do Negaba, Cachoeira de Lagoinha, Cachoeira Grande, que é lindo, aquela queda lá. Agora sou eu mesmo. É, tô vendo agora. Acho que todo mundo notou que ele mesmo. Todo mundo percebeu, né? É, o que mais, cara? Tem o Pico Agudo, tem Pedra do Baú, e tem lugares aí só tipo assim. É legal a gente ir lá ou não? Cara, é legal, cara. Tem que ir com o carro certo, né? Com o carro certo, é verdade, né? Você já foi pra Pão de Jordão? Já, já fui. Uma vez. Como é que você se sentiu lá? Eu me senti fazendo hotelaria, sabe? Eu me senti um cara que... Você comia alguma coisa lá? Passando valor? Não, eu comia crepe. Crepe? É, 10 reais. 10 reais. É, eu vou lá no Capivari pra comer crepe. Crepe suíço. É, porque na verdade... Aquilo que vem no palito fica no meinho ali do Badabaden. Ah, isso. É o mais da horinha que tem com 10 anos mesmo. É meio 10 contas, parece uns 30 contas o negócio. É, porque você compra daqui e fica a noite inteira comendo. A noite inteira comendo. Você justifica, você tá ali no Capivari. É uma porção portátil, tá ligado? É. Você já leva um zúperzinho. Olha o esqueminha que da hora. Olha a ideia, pega a ideia. Você leva um zúperzinho com 12 Bavária, esse que é me comendo e me comendo, não me dá, né? o azulinho tá caro. É. Quase pra entrar em Campos de Jordão. Você entrou lá, você já tá pagando uma coisa, o estacionamento... 40 mil. Mais caro que a parcela do Corça. É verdade. Então tá ali, o zúperzinho. Aqui, você tá com a porção portátil. É. E aí você vai comendo bem de leve pra você demorar lá. É. Você diz, ah, o que você tá fazendo aqui no Capivari? Não, eu tô comendo o meu cacizinho. É, você só vê nos outros o pessoal com camisa da McLaren, você não entende. Como é que tem camisa da McLaren? Eu nem sabia que era uma marca McLaren lacoste pra tudo quanto é lado. Eu sei que a sua camisa do Nicoboco de 94. Isso, cara. Isso é muito louco, né, cara? Eu já toquei muito do Campo de Jordão, né, cara? E eu posso falar uma coisa, às vezes a gente se sente meio humilhado mesmo. Sim, sim. A gente tem muita gata também lá, né, cara? Ah, tem. Mas aí, mas aí também... Cachorro de lá é gato, já reparou? É, cara. Cachorro rebulhido. Na hora que você vem tá proqueirando o cachorro. Então a gente latia diferente, né? Sim, é um latido francês. Francês, né? Ou então em inglês. A gente tá no personagem de pinda aí, né? E aí, de pinda, se a gente for um pouquinho mais pra frente, chega aonde? Guará? Lorena. Lorena, Lorena. Lorena também tem essa parada aí, né, mano? A gente é bem trota lá da galera do Jacacite, ali, mano? É mesmo? Vocês conhecem ali, mano? É longe, mas a gente tá no centro do bagulho, né, tio? Ah, entendi. A gente que faz todo o intercâmbio aí, Minas, Rio, São Paulo, né? Mas se eu for lá pra Lorena, eu vou encontrar o quê? O que eu vou fazer lá? Tem alguma coisa pra fazer? Andar de bike, né, velho? Ah, pode ser. Lá tem muita bike. E a galera sai de lá sempre pra uma parecida, né? É, puta, é passagem só, né? Porque ali, a gente fez desemplacamento, né, velho, da bike. Bike é importante pra nós. É, pode crer. Tem lá, teve desemplacamento da bike, né? É, isso é real, mano. E tá lá até hoje? Tá lá, o Ferruge. É só mais que tem, tem. Ferruge que fez. É? Que lançou, Beirador Ferruge. Pô, legal. Lembro do Gangrena. Foi do Gangrena. Tem um monte de tiozinho que você conhece lá. Um monte de tiozinho, não, não conheço. Lorena, na verdade, acho que já fui umas duas vezes só pra tocar em um evento lá e realmente eu conheci um cara que falava igual você. Verdade. Duas vezes só? Duas vezes só. Não é estranho, não, tio. É, então, é que Lorena, geralmente a gente consegue lembrar das pessoas, né? Eu lembro. Normalmente eu passo pela vida das pessoas. É, então. E marco. E aí, por exemplo, depois Lorena vem o quê? Vem Guará? Não, vem Aparecida. 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 Lá é calor e fé. Ai, Deus abençoe. Primeiramente queria agradecer que Christine House proteja todos vocês que estão assistindo. Aparecida é a cidade de Deus, de vila. É uma cidade onde a gente consegue tudo. Onde a gente consegue a fé, o intermédio de vila e onde a gente consegue também o aparelho do Cabonete. Né? O Cabonete está lá. O Cabonete está lá. O Cabonete está lá. O Cabonete está lá. É um aparelho que a gente consegue de uma forma muito mais barata, inclusive no meu box, 12, que fica lá no shopping de Aparecido, você pode conseguir esse aparelho de uma forma muito ilícita, porém barato. E deve ser muito incrível você morar numa cidade onde o mundo inteiro conhece, né? Sem dúvida. É, porque é a cidade de Nossa Senhora de Aparecido. É. Nossa Senhora de Aparecido. Isso. Você faz o que lá? Eu tenho uma empresa chamada L'Oreal Aparecida. L'Oreal Aparecida, sim. É, L'Oreal Aparecida. Parecida. L'Oreal Aparecida. Onde a gente vende produtos, né? Tipo, os de pele, a gente vende boina ungida, picolé ungido. Olha, só abençoar. Pra pele, você precisa um pouco. É, eu tô precisando. Na verdade, eu vou lá. Tá precisando. Tem muita linha no seu rosto aí que diz muito sobre sua vida. É mesmo. Maltratada, mal vivida. Vida de quem viveu com o pessoal do Legião Europeana e usou um pouco de coisas ilícitas. Eu sei. Você, eu entendi que é profeta. Eu sei. Não, eu conheço pouco antes de vir em certos recintos a gente dar uma estudada, né? É, porque vai que você tá vindo pra um lugar que não seja tão puro. Exatamente. Leandro Salgado RG33908 assim tudo de você. Nossa, cara. Sensacional. Puxa vida. E Aparecida, então, é lugar... Meu cara, é Dona Goretti. Ah, Dona Goretti. É Dona Goretti. É uma senhora. você não se apresentou, Dona Goretti. É, despedão. E fala uma coisa. E Aparecida é uma cidade que onde tudo acontece, né? Inclusive na pandemia, falando que a cidade daqui que recebeu a visita lá de vários caminhões com mantimentos, né? É? É. É que talvez você não tava lá e sua lojinha tava fechada. Sim, é... E aí você é fechada. É verdade. Fiquei sabendo de tudo isso. E depois de Aparecida nós vamos pra onde? Pra Guará? Pra Guará não, Guará não. Guará... Ah, só tinha um personagem de Guará, mas foi há tanto tempo. É? Que era o Coronel Garça. Eu matei ele. Matou? Eu matei o personagem. Ele era muito do mal. Ah, é? Ele era um coronel... O coronelismo em Guará ele é forte. Ele existe bem legal lá ainda. Por causa do militarismo lá. Ah, por causa... Historicamente mesmo, né? É, é, é. O lance do coronel é bem forte lá. Agora, sobre o sotaque agora, o Junior. A gente fala... É... O Guará tem algum sotaque que o pessoal usa muito? Ah, eu não... Uma gíria. Gíria, desculpa. Não. Não, de lá eu não sei. Xé! Você é louco? Xé. Xé! Xé, super Guará. Olha, quase que eu perdi uma. Tá vendo? Xé. E aí, voltando. Aparecida tem alguma? Aparecida é a cidade de todo mundo, né? É, né? Inclusive, não tem uma característica única, assim. E não tem nem uma estética única, assim. Igual, por exemplo, o cara de São Luís, que é um cara um pouco mais rosadinho, branco, rosado. Tem esse estereótipo, assim. Em Taubaté, é um pessoal mais barba, bigode, cabelo. E Sanja é um pessoal que tem mais essa aparência de Dolce & Gabbana, né? De terno. Então, o nosso turno pra terminar, né, cara? Já que a gente conheceu o Vale por aí praticamente inteiro, voltamos a São José dos Campos. São José dos Campos. Agora eu quero entender o que é bom, Sanja. O que tem pra fazer tiro na ponte? Aqui é ótimo, aqui, meu amigo. Aqui é very top. Very top. Aqui a gente consegue tudo, inclusive, saindo aqui. E ir pra Dubai. Já foi pra Dubai? É... Foi uma vez, quando eu peguei a ponte. Pegou a ponte? Tem dois chalézinhos lá. Quando você quiser, você fala comigo lá. Ah, sério? Jefferson tá lá do caseiro. É? Gosto de uísque. Eu volto lá e já o uísque já tá pela metade. Ele nem se faz. Jack Dennis, gosta? É muito bom. Tem duas pedrinhas de água de coco. Você mora onde, São José? Eu só já tô aqui no Urbanova. Urbanova. Ah, top. Tem uma chacrinha ali. Urbanova é meu, né? É, praticamente. Esse pedacinho aí. Mas eu tô ali. Tenho um pouco... Tenho quatro casas em Campos de Jordão. Tenho em Vancouver. Tem um pedaço lá. Um terço de Vancouver é meu. Um terço. Então você é bem joseense mesmo, né? Cadê bastante coisa. Eu sou. Eu gosto muito de andar por aqui. É o... É o luxo. O luxo gosta de mim, né, meu friend? É, né? São José tem bastante shopping também, né? Tem. Aqui tem o Vale Sua. Tem o Center Bond. Center Bond. Não sei se conhece essa... Sim, eu conheço essa expressão. Britânico. Porque eu moro. Ainda desde os três anos. Inglês britânico. A gente tem essa... Esse conhecimento aí, né? É o conhecimento que a gente vai levando de vida a vida. Papai me ensinou muito, né, papai? Senhor da Embraer. Não sei se conhece. Ah, seu pai é senhor da Embraer? Sim. Jota Brito, papai. Jota Brito. A gente mistura tudo, né? Mas aqui, inclusive, aqui na Fink TV, tem uma coisa muito interessante. A Fink TV, né? Nós temos aqui o Edson. O Edson trabalha aqui. Ele era da Bahia. Ele falou, meu filho, tu vai pra São José. Porque mamãe vai dar um irmão pra você chamar do Johnson, o outro vai se chamar Embraer. Ele teve dois irmãos, então. Por isso que ele é um Eric. Irmãos gêmeos. Não sei, tem mais algum irmão Edson? É, irmãos gêmeos. Além do Embraer do Johnson? Johnson e Johnson. Ah, o Johnson... É, então são quatro irmãos. O que é isso? É, tá vendo? O cara de São José é incrível. Eu sou speed. É, speed. Eu sou speed. E São José nesse calor tá... Tá hot. Tá hot. Tá hot. Aqui, quando você sai de São José, você gosta de ouvir quem cantar. É Peleco, né? Uma boa, boa voz. É, Peleco. Eu gosto daquele casuza. Isso. Andre Graud que ele faz. Não põe nada. Ele faz aquela linguinha do casuza mesmo. Sim. Grande abraço ao Peleco. Tá vendo, Peleco? Você é lembrado, cara, mundialmente como cidadão do Zé. Eu tenho dúvida. Já levei ele pra Vancouver. Já cantou lá comigo, lá numa festinha que eu fiz lá. É, você levou ele lá? Sim. Eu, o Bruce Willis, um pessoalzinho que tava lá. A gente fez lá um brainstorm lá pra trazer um pouco mais de novidade aqui pra Embraer. Que eles estavam fazendo aviões tradicionais e a gente queria uma coisa mais veloz e furiosa. E aí deu uma renovada e trouxe o pessoal pra aqui. E aí eu fico pensando, pra ele ter levado o Peleco, realmente você tá muito bem, bem próspero. Parabéns. Obrigado. Certo. Gente, olha só. Beijo, Peleco. Tá, sensacional. Beijo, Peleco, também. Beijo, Erickson. A gente tá... O Erickson tá ali, viu? Um abraço aos seus irmãos. A gente foi hoje falar de vocês se eu não tava aqui. Pessoal, a gente... Hoje tive sempre visto com esse cara sensacional, que é o Júnior Guimarães. Ele é o Papa Olho Experimental, esse artista maravilhoso do Vale. Então siga ali nas redes sociais, já tá aí. Quer patrocinar, quer contratar. Liga pro cara, entendeu? Não pede tempo. Ele vai acompanhado do Jota, que é o cara que criou o podcast, inventou tantas coisas, inclusive o travesseiro danado. Sim. Inventou o impulsionamento também. Impulsionamento. Então, imagina, se a pessoa me contrata e vai ter ao meu lado o cara que inventou o impulsionamento. Pois é. Bicho, a gente chega até no Papa. O Papa vai no celular dele, que nem 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 não usa o celular. Até onde se sabe. Mas ele tem um negacinho lá que ele vai lá, um giro lá. Um giro. Ele vai pra cá e aparece o vídeo lá. A sua empresa vai estar nas mãos do Papa. Então pronto. Então você vai contar. Pode falar diretamente com ele. É um cara mega acessível. Gente boa pra caramba. E hoje foi um na Roda Música diferente. Mais uma vez, temos trazido alguns artistas daqui do Vale. E esse programa a gente vai fazer na Roda da Música e na Roda da Arte, na verdade. Pra trazer todos que aqui cantam. Ele canta. Então nós vamos encerrar com o vídeo do Júnior cantando pra vocês. Já que ele não trouxe violão, ele não quer mais nem olhar dessa vida. Então aqui você para de assistir o programa. Senão você vai se entristecer. Pra lembrar do seu passado. Quando você era música. Tá bom? Vai ser tranquilo. Vai ser um desavê. Gente, fique com Deus. Até semana que vem. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tá? Boa viagem da Palma Terra. Obrigado. Viagem. Eu preciso de um casaco. Um casaco. Tem casaco. Passando colinas shopping. Como é que tá os caminhoneiros também? Calma. Caminhoneiro daqui é de boa, né? É de boa, cara. Tudo rico. Com as escânias fodidas. Os caras não precisam parar. Só Land Rover eles carregam. Afinal, eles moram na cidade. A quinta melhor cidade pra se viver no Brasil. Uma cidade que tá a 80km de Campo de Jordão. 80km de São Paulo. 80km da Praia. É tranquilo. Caminhoneiro de Sanja. Tranquilo. Sete contas. Gasoleira pra ele é sete dólares. Ia pesar um pouco sete contas. Não, mas pro caminhoneiro José Enzo, sete dólares não é nada. Não é nada. Então é isso aí. Pessoal, fique com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu! Me acorde aí, vem sacudir. Agora temos que existir. Não demora que o tempo não para, não. E a tua mão estenderá pra mim. Sentindo o que eu quero entender. Inalcançáveis são meus medos porque Meus limites se acabam Ao ressurgir de minha alma Eu já acordei Já sou um caminho De algo que não vejo sentindo De algo que se oponha aos meus instintos Como um cisto enterrado No peito de gelo vermelho De sangue que vão ver As bobinas dessa falsa ilusão Condições estabelecidas E um apertar de botão Nessa árvore de frutos restritos Eu digo graças Já bati meu cartão Eu criei um negócio Porque o negócio é negociação do ócio Eu digo graças A Deus Eu digo venha aos sonhos teus E nessa história da paz Porque se tem algo que se faz Pra encontrar a luz E a preguiça Junto ao trabalho E a fraqueza Onde vai descer o ser Um sentimento reprimido Pela imagem Imagem Do látio diabético Da natureza Transponde Eu amo ser irracional Superficial Vários irmãos se recolhem Vão em frente Vários também escravizam sua mente Eu sei bem Quebra as correntes Onde passo E pronto Aqui minha semente Caponhoto Nunca toma Onde quem tem Vigadores E senhores que mentem Estarem sentados Na rendição Nossa vitória Não será por acidente Tô aqui de passagem Mas não me apasseio De ciclos e ciclos Percor o meu caminho Sem receio Que o discurso tenha cheio Acerto e cheio E creio Que nosso estilo final É estar em paz No seio do universo Campo de visão aberto Minha seriedade Conserta o conversa Os conversas com meus netos Com o preto velho que sou Pode acreditar Sei da onde vim Sei pra onde eu vou Na moral Compre a peitonita Que funismo que nem a prefeitura Do seu varalho Sentura espiritual Não tece suas preces Lentamentos negativos São como festes E festam em todo lugar Aproveito que os preces Considere Por isso São Paulo Por isso Tabaté Trata e formação Snipe no seu leque E sigamos pro alto Sempre pro alto e avante Energicamente falando Espiritualmente falando Essa é a missão Sempre é assim Chega Vários em mãos Se recolhem vão em frente Vários também Escravizam sua mente Eu sei bem Quebra as correntes Onde passo E pronto aqui Minha semente Gafanhoto nunca Toma onde quem tem Predadores Senhores que mentem Esperem sentados A rendição Nossa vitória Não será por acidente É assim Relógico Relógico Serão Relógico 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 É assim